Meus amigos do meu Piauí, salve salve brasileiros todos, salve salve estudantes deste sábado maravilhoso! 4 horas e 20 minutos na tua timeline para mais uma aula de quê? De linguagens! Eita, você pode estar estranhando, né? Não era o professor Rufino que era para estar aí, verdade? É uma responsabilidade, uma honra, uma alegria tremenda estar aqui a substituir a minha colega Flávia Leda nesta aula de linguagem correspondente a uma tarde de sexta-feira. Hoje, sábado letivo, dia de estudo, dia de trabalho, olha que eu trabalho desde cedo, hein? Já fomos às 7 horas para a União no nosso Piauí, é uma cidade aqui próximo da Teresina para mais uma das revisões maravilhosas do nosso pré-enense-educ na estrada. Então, estava lá dando aula para os nossos professores, aula não, conversando com eles, enquanto meus outros colegas davam aula no auditório para os alunos. Quero aqui parabenizar e dizer da alegria de partilhar a disciplina com minha amiga professora Penha, que hoje ministrou redação para a galera de União. Muito massa, muito bom contar com a ajuda, o apoio, a colaboração de outros colegas. Assim como eu estou aqui substituindo a minha amiga professora Flávia Leda com muita honradez, espero em Deus que eu consiga atender as expectativas dos senhores, das senhoritas, das senhoras que estão aí nos assistindo. Interessante perceber também que é preciso mandar um boa tarde àqueles que estão nos acompanhando aí por todo o nosso Brasilzão e, em especial, o nosso Piauí. Betânia do Piauí, se estiver plugado, um boa tarde a todos vocês. Ipiranga também. Minha amiga Juscelene está ali nos acompanhando. No chat também. No QT IPTV, se educa e nas suas organizações necessárias. Boa tarde a todos vocês. E o que nós temos para hoje, professor Rufino, na aula de linguagens? Cara, nós temos algo formidavelmente, deveras formidável. Nós temos aí a concordância verbal, que é um ferramental gramático. bastante útil para aqueles que precisam falar bem, escrever bem e, claro, acertar as questões que, pelo meu mundão aí de meu Deus, tem nos concursos públicos, não é? E também, é claro, na tua disciplina, que tu está aí já postos para passar de ano na disciplina de língua portuguesa, você vai ter que demonstrar conhecimento suficiente no processo de concordância verbal, não é? E aqui nós vamos trazer parte, porque não dá para uma aula você exaurir todo esse assunto, não é? Trazer todos os pormenores, as nuances e as exceções e particularidades que alguns verbos da língua portuguesa possam apresentar na concordância. Mas te asseguro que a aula preparada pela minha amiga, a professora Flávia Leda, que aqui é uma revisão de um conteúdo já ministrado no mês de setembro, você vai sim encontrar elementos suficientes para que você domine esta prática, não é? De concordância verbal. Vem com a gente, sob os comandos e orientação da minha diretora Janaína, diretora de som e imagem, vem conosco para ver o que é que os nossos slides têm a nos dizer, para nos orientar nesta conversa aí, nesta orientação, nesta aula, nesta troca de experiência de uma hora de relógio. Pegando aqui o meu marcador para que eu possa fazer as anotações necessárias e já dizendo para ti que nós vamos trabalhar a concordância verbal 1, porque com certeza ela ministrou a concordância verbal 2, que é a segunda parte, se ainda não, com certeza vai. O objetivo é empregar regras, regras pessoal, se é regras, meus queridos, já é uma maneira da gente se aproximar da competência 1, que é exatamente a observância e a obediência à norma culta da língua, por meio do processo de reconhecimento, conhecimento, dominância, domínio e obediência da norma culta, para evitar deslizes gramaticais no teu processo de escrita, hein? Olha só, nos gêneros da esfera pública, na produção de textos, viu? Como eu não estou inventando, é o objetivo. Dominar essas regras gramaticais para quê? Ora, só para dominar e nada fazer? Claro que não. Dominar as regras gramaticais, único e exclusivamente para falar e escrever bem, sobretudo escrever. Nós vamos fazer atividades complementares aí durante a aula e as que forem ficando para casa, você vai com certeza tentar desenvolver no seu horário pessoal de estudo. Combinado? Avançando um pouco mais, vamos definir. O que que seja concordância? É um princípio sintático harmônico, que se estabelece entre. Então, é um princípio sintático, pessoal, porque está dentro da análise sintática, que é o posicionamento, ou mesmo função simultânea. Função, função dos termos, não é? Essa função dos termos tem que obedecer a gramática. Harmônico porque harmoniza, harmônico porque se adequa. Eu acho linda essa palavra, tá bom? Harmônico porque se adequa justamente o quê? Se adequa a questão do ser ou não ser adequado, do concordar ou não concordar, do sujeito estar concordando com o predicado, do adjetivo concordar com o substantivo, não é? Do adjetivo concordar com o substantivo e por aí vai. Dos pronomes concordar aí com o substantivo, do verbo concordar com o seu núcleo e assim por diante. E essa concordância que se adequa, não é? Que se estabelece, ela se adequa e se estabelece entre quem? Substantivos, não é? E os termos que a ele se referem, quem são? Os coleguinhas do substantivo. O que sai à procura dele. O que sai imitando ele. É essas outras classes aqui. O adjetivo, o artigo, o pronome e o numeral. Não é? Se eu tenho um copo, um copo, um copo no sentido de quantidade, dois copos. Então, o numeral vai se adequando, não é? Três copos. Ainda posso dizer o artigo um também definido, não é? Um copo, qualquer copo. Então, o copo. Ah, então é o artigo definido. E o adjetivo, copo, não é? De plástico, de vidro. Então, de plástico, de vidro, locução adjetiva, não é? Ou então, copo colorido, copo bom, copo grande, copo raso, copo pequeno. Então, o adjetivo. O pronome, né? O pronome não vai dar pra trocar já, já. Esse é o meu exemplo mais estanque, mas a gente pode dizer. Os copos. Foi necessário comprá-los. Ó. Então, o pronome oblíquo los. Substituindo aí. Já que era os copos, não é? Eles foram todos lavados. Ah, então o pronome concordando com os copos. Eles foram todos lavados. Então, por isso o pronome concorda aí. Então, tu fiz aí um apanhado geral pra que tu possas perceber que essas classezinhas de palavras, elas são necessárias pra acompanhar o substantivo, se adequando aí à questão de número, quantidade. Mas, cara, falou em número na gramática, leva isso aqui pra casa. Singular e plural, hein? Falou em gênero, leva isso aqui pra casa, ó. Feminino, masculino. Beleza? Os verbos das orações e os sujeitos delas, assim acomoda-se o verbo. Tanto no que diz respeito ao número, singular ou plural, quanto à pessoa, primeira, segunda, terceira, conforme o tipo de sujeito. Esta harmonização é denominada concordância verbal. O verbo se adapta ao sujeito. Assim sendo, vê-se que concordância pode ser tanto na esfera do verbo, como na esfera do nome. Se é na esfera do verbo, nós, assim, caracterizamos, classificamos como concordância verbal. Se é na esfera do nome, nós a classifiquemos como concordância nominal. Tudo bem até aí, turma? Tudo ok? Não é? Show de bola, bem introdutória essa aula maravilhosa que a professora Flávia Leda preparou. Formado por nome próprio no plural. Agora começou a brincadeira, hein? Começou agora. Nós vamos ver o que é que acontece, não é? Quando um nome próprio está no plural. Gente, é muito simples, não é? Nós vamos ver que há regrinhas aqui basilares e há outras regrinhas que possivelmente tenhamos que ter um pouco mais de atenção. Vamos aqui ver o que é que o nosso slide diz. Com o artigo, o verbo ficará no plural. Nome próprio, tipo. Vamos dar. O nome de um país, gente, é nome próprio. Não é? Por exemplo, Estados Unidos é um nome próprio. Estados Unidos é o nome de um país. Não é? Agora, temos que ver. Se esse nome próprio, não é? É plural, por natureza, como por exemplo, Estados Unidos. Mas se ele não está seguido com o artigo, ou se está seguido com o artigo, aí vai mudar alguma coisa. É a hora que a gente aprende a concordância. Então, e se tratando desse quesito, formado por nome próprio no plural, nós temos que observar primeiro se ele vem ou não seguido de um artigo. Já depois de adulto, é que eu pude descobrir que quem determina o plural são os artigos, viu, pessoal? Os artigos é que definem, não é? Eu já vi algo isso em teses até de mestrado. Quando eu digo, olha, eu vou ali no quintal pegar as mangas. A gente não diz as mangas. É muito difícil, mas na oralidade a gente diz as mangas. Ou seja, eu vou ali pegar os cajus. Os cajus. Então, o plural da expressão não é no caju. Foi feito aqui no artigo. Você saca isso? É interessante, viu, você perceber. Então, é claro que num esforço maior de pluralizar dentro do processo de escrita, eu vou dizer os cajus. Mas não é cajus que garantiu a quantidade, mas sim o os, que é que na oralidade eu não tenho como não dizer. Eu digo os caju. Os caju. Beleza, pessoal? Então, aqui é a força que o artigo tem. Olha aí. Os Estados Unidos invadiram o Iraque. Muito tempo atrás, isso ocorreu mesmo. 92. 1990. 89, 90, sei lá. Mas já teve guerra dos Estados Unidos e Iraque. O sujeito é os Estados Unidos. O predicado é invadir o Iraque. E você vê que o artigo, ele é determinante para que esse verbo vá para o plural para concordar com os Estados Unidos. que é os Estados Unidos da América. Se fosse só Estados Unidos, nós íamos entender que era só o país e pronto. e não todos os Estados Unidos que são unidos. Entende? É algo assim, meio que, meio que complicadão entender. Não, professor, mas Estados Unidos da América do Plural, o verbo tinha que necessariamente ir para o plural. Sim, mas quem vai decidir é esse bichinho aqui. Não sei nem para que eu fiz x nele mesmo. Não é para fazer x, não. Ele está muito, é muito massa aí. Ele está indicando que o núcleo do sujeito é pluralizado. Se o núcleo do sujeito é pluralizado, ele tem que necessariamente o verbo ir para o plural. Porque, gente, é a regra mais basilar da língua portuguesa. O verbo concorda com o seu sujeito. Sem artigo, agora nós vamos tirar o artigo. Já adiantei para você e você viu como é que isso funciona na prática. Sem artigo. Ó, isso aqui é o símbolo de vazio. Ah, professor, eu pensei que se eu usar o mesmo exemplo, você pode usar mentalmente, ó. Estados Unidos invadiu o Iraque. Estados Unidos invadiu o Iraque. É mesmo, professor, é estranho. Estados Unidos invadiu o Iraque. Isso, é estranho, mas tem que ser. Olha aí, Minas Gerais possui grandes fazendas de café. Porque, mesmo que sejam várias minas caracterizadas como gerais, em se tratando da expressão Minas Gerais, eu estou me referindo a um estado. É como se eu dissesse, um estado possui grandes fazendas de café. O estado Minas Gerais. Então, ao fim de início, se fosse as Minas Gerais, era possível... Era. As Minas Gerais possuem grandes fazendas de café. Nesse caso, nós temos o sujeito e aqui o predicado. Esse símbolo de vazio para dizer que o artigo não veio acompanhando aí o núcleo. Se não veio, nós vamos permanecer com o verbo no singular. Embora a palavra tenha aí notoriedade pluralesca. Concordância com o sujeito simples. Olha, isso aqui é deveras sem perdão. Porque é a regra mais basilar de todas. E eu vou mostrar uma ocorrência em que o aluno, por vezes, acaba, uma não, várias, vacilando nessa concordância, porque, às vezes, entre o verbo e o sujeito, acabou entrando muito intrometido, sabe? Como assim, professor Fino? Acabou entrando muito intrometido? Às vezes, quando a gente distancia demais o sujeito do verbo, colocando demais circunstâncias de tempo, de modo, características com apostos, a gente pega e acaba que esquecendo, hein, quem é o núcleo verbal e acaba também descaracterizando a pluralidade do verbo. Vamos ver aqui. Antes disso, vou mostrar para vocês algumas expressões que podem gerar confusão na tua mente. Em especial, quando a gente tem expressões da língua portuguesa que traz ideia coletiva. A multidão é muita gente, não existe multidão como uma só pessoa. Agora, a ideia não faz concordância. Na gramática, quem faz concordância é o nome. É o nome que faz concordância. O verbo concordância no singular. O cardume foi pescado ilegalmente. Claro, mas, professor, não foi só um peixe, professor, foram vários peixes. Beleza, meu querido, mas é só a ideia que cardume te traz. A ideia que cardume te traz é de vários peixes, porém, o que está escrito é o cardume. É uma palavra coletiva, porém, no singular. Ela traz semântica de muitas coisas, de muitos elementos. Mas ela não está, filho. Ah, professor, então eu tenho uma mania de dizer a multidão saíram todas nervosas. O povo saíram todo nervoso. O povo saíram. O povo estavam. Não, está errado. Essa concordância não é possível. Beleza, pessoal? Então, está aí. O coletivo vai ficar no singular o verbo. Está aqui é o sujeito e aqui é o predicado. Coletivo acompanhado de locução adjetiva. Ah, meu amigo. Agora, se fosse assim. O cardume de peixes, que é redundante, né? A multidão de pessoas, o bando de pássaros, aí dá certo. O bando de pássaros, o bando de animais, o bando de cavalos, o bando de bois. Quando tem uma locução adjetiva, que dá a característica mais geralmente acompanhada de uma preposição e uma palavra, como de peixes, de bois, né? Pode formar característica. Portanto, pode formar uma locução adjetiva. Quer ver, ó? O verbo concorda com o coletivo ou com a locução? Ah, nesse caso, só com o coletivo. E o coletivo é singular. Verbo no singular. Agora, aqui não. Ou é um, ou é outro. É bom saber, viu? Porque vai que você quer corrigir alguém que diz. O cardume de peixes foram... Foram... Às vezes, né? Eu encontrava muita coisa de apreendidos, né? Porque era pesca ilegal. O cardume de peixes foram apreendidos pela polícia, né? Beleza. Posso concordar com o cardume de peixe foi apreendido, como de peixes foram apreendidos. Porque peixes está no plural. Olha aí. Não botou peixe não, mas botou sardinhas, que é o próprio nome de um tipo de peixe. Um cardume de sardinhas foi pescado ilegalmente. Sabia, ó. Você está diante do sujeito, um cardume de sardinhas. E do predicado. Mas só que o sujeito não é feito só por cardume. Está certo que ele é o núcleo. Mas a regra pede. Junto desse núcleo, tem uma espécie de categorizante. É. Categorizador. Que queremos dar ênfase. De sardinha é essa famosa locução adjetiva. Aqui que ele fala. Aqui é a locução adjetiva. E como a locução adjetiva aí está no plural, sardinhas. Nós vamos optar. Há uma alterância no processo de correção, de concordância. Assim está certo. Mas da outra maneira também está certo. Olha aí. Um cardume de sardinhas foram pescadas. Aí muda tudo, viu? Galera, ó. Aqui foi pescado, ó. Concordância nominal com cardume, viu? E aqui por que está pescadas? Concordância nominal com sardinhas. Que além de ser feminina, está no plural. Cardume masculino singular. Masculino singular. Sardinhas. Ó, feminino plural. Feminino plural. Então, foram pescadas ilegalmente. Legal, professor. Me dá um tempinho para eu fazer aí um print. Faça o print. Isso aí parece bobo, simples, mas cai em concursos grandiosos, viu? E é a base do domínio para esse assunto concordância. Vamos aí para a próxima regra, hein? Formado pelos pronomes relativos. Que ou quem. Vamos ver o que é que ocorre. Sendo relativo que, o verbo concorda com o antecedente. Com o antecedente desse que. Isso aí é tão interessante, caiu num concurso agora do IFP. Um professor me mostrou a prova de português. Ele estava crente que tinha acertado, mas lá na alternativa dizia que os verbos que estavam lá no plural, tinham três verbos no plural. Concordava com o quezinho. E não é. É com o antecedente desse quezinho aí, ó. É o governo que fiscaliza as fronteiras do país. Ele, ele quem? O governo. Esse é o ele. Por isso, terceira pessoa do singular. Esse é o núcleo. Aqui é o pronome relativo destinado a governo. Aí fiscalizou, hein? Aí, acabou que, vamos dizer assim. Acabou que, coincidindo, né? Governo, tá no singular, verbo no singular. Mas o quezinho também, né, professor? Eu não tinha como não botar ele também no plural, né, professor? Então, dava certo. É uma regra que não nos deixa, vamos dizer assim, deslizar na casca de banana, não. Porque está muito próximo esse núcleo aqui, não é? Esse verbo, não é? Eu não disse são, não é? Eu disse é. Só tem um governo aqui. É o governo que fiscaliza as fronteiras do país. Sendo o relativo quem, vai ter duas situações. O verbo concorda com o antecedente, nesse caso é sempre o governo, senhores. Ou fica na terceira pessoa do singular. Não é? Vamos ver aqui. O antecedente do que é governo, mas o antecedente do verbo, ó, é o quem. Vamos ver aqui. Somos nós quem fiscaliza esses pedidos. Beleza. O antecedente do verbo aqui, do verbo, é o quem, né? Então, terceira pessoa, pronome aí indefinido também, fica na terceira pessoa do singular. Presente do singular. Beleza. Sétimo. Agora, veja, eu posso mudar essa história. Eu posso jogar esse verbo para o antecedente desse antecedente. Aí, ó, pula-se duas casas. Não, não quero ficar aqui, eu vou para cá. Nós. Somos nós quem fiscalizamos? Ah, professor, então eu posso fazer uma concordância esbarrando aqui. Mas isso só vai ocorrer com o quem, viu, pessoal? Nesse caso aqui coincidiu. Tanto concorda com o que, como o governo que coincide. Beleza? Aqui não. Há uma opção de concordância. Eu concordo com o quem, mas eu posso sair desse quem e ir para o antecedente dele, que é o nós. Aí, fiscalizamos. Quer ver? Somos nós o quem sai da jogada. Somos nós quem fiscalizamos esses pedidos. Então, eu saí do quem e fui diretamente para o nós. Se o sujeito for representado pela expressão mais de um, mais de um reservou lugar na primeira fila. Então, mais de um, nós vamos deixar o verbo aí, ó, no exemplo, no singular. Mas atenção. Muita atenção. Se o verbo expressar reciprocidade, ficará no plural. Ah, professor, tem que lembrar, cara. O senhor acabou de dizer, ó, mais de um reservou lugar na fila. Mais de um amigo reservou lugar na fila. Mais de uma pessoa reservou lugar. E como é que eu vou entender, professor, que há reciprocidade no verbo? Ô, gente, quando eu digo que eles cumprimentaram-se, quando eu digo que alguém se cumprimentou alguém, beleza. Um cumprimento sai de um A para um B. E o B joga-se para o A. Então, a reciprocidade é essa. Tanto o A cumprimenta o B, como o B cumprimenta o A. O A não cumprimenta um C. Não, ele cumprimenta o próprio A. Então, a reciprocidade é essa ida e essa volta nas ações verbais. Mais de um político cumprimentaram-se. Ah, então eles, porque é mais de um, são dois. Tá bom? E o verbo, aqui não há reciprocidade. Quem reserva, reserva alguma coisa. O objeto recai sobre, a ação verbal recai sobre um objeto diferente. Aqui a ação verbal recai sobre o próprio político. É por isso que essa reciprocidade existe. E se a expressão for repetida, não é? Também nós vamos levar o verbo para o plural. Mais de um aluno, mais de um professor faltaram a reunião. Mas é óbvio. Eu quero, ao mesmo tempo, dizer que isso aqui tem dois núcleos. Há o núcleo professor e há o núcleo aluno. Então, como a ação é dita de cada um deles, eu tenho que colocar o verbo no plural. Sujeito, predicado. E que o verbo bonitão, concordando com mais de um. Eu já jogar a seta aí não. Jogar a seta mesmo no professor. Então, veja. Então, quando eu jogo a seta no professor, faltou. Mas também não só faltou o professor. Faltou um aluno também. De modo que aí a ideia é que há dois núcleos muito categoricamente definidos. Então, vamos ver se a gente aprendeu. Essa aqui é chatinha, hein? Mais de um, verbo no singular. Beleza. Desde que não ocorra que esse verbo seja recíproco e nem que esse mais de um e mais de um seja repetido. Porque eu posso dizer mais de uma coisa e mais de uma outra coisa. Então, quando eu trago dois elementos, que é mais de um, eu vou colocar no plural. Então, tem que ter atenção para isso. Fatores que afetam a concordância. Ah, agora sim! É a aplicabilidade prática. É a praxis ocorrida nas produções dos nossos textos. É aqui que nós devemos ficar bastante preocupados. Os alunos, ordem indireta, isso pode nos afetar. Eu adoro fazer isso aqui. Não é? Os alunos não enxergam. Tu está enxergando aí um problema? Houve um hipérbato aí, uma inversão. Eu joguei o sujeito lá para o final da frase. Não é? Coisa que não é natural na língua. Onde o sujeito veio, para onde ele veio. E veio como, veio como, veio no pluralzão, meu amigo. Esse ontem à noite, meus queridos, é locução de verbal de tempo. É locução de tempo. Ah, professor, o verbo não concorda com locução de tempo. De jeito nenhum. Ele tem que concordar com o sujeito. Mas aí, foram começar a frase logo com ele. Chegou ontem à noite, os convites. Está errado, meu amigo. Não foi só um convite, não. Tu não está a afirmar algo só de um elemento, não. Sujeito plural. Verbo no plural. E o verbo começa aqui, o predicadão. Então, a ordem direta é fator que afeta a concordância. Se fosse na ordem direta, que é o que eu vou colocar aqui, tu não ia errar, não. Se eu dissesse assim, os convites chegaram ontem à noite, tu não ia errar. Ah, professor, eu pensei que você ia ajeitar. Não, eu posso continuar na ordem direta. Agora eu vou só consertar o verbo. Ah, professor, bota aí como seria a ordem direta. Tá bom, eu boto. Os convites chegaram ontem à noite. Deixa eu parar por aqui. O que é importante é os convites chegaram. Agora sim, a ordem direta. Sujeito. Predicado. O verbozinho bem pertinho. Na ordem direta. Olha o tanto de coisa que entrou no meio e, além disso, ainda joguei o sujeito para o final. Isso é a ordem inversa ou ordem indireta, tanto faz. Olha que outro problema, meu amigo. Outro fator que afeta demais a concordância é quando você distancia o sujeito e o verbo. De modo que a gente acaba se confundindo e acaba perdendo o fio da meada. O único cara que fazia isso aí com maestria e não perdia era o Machado de Assis. Machado de Assis não vacilava e não. Ele era o cara de colocar muitos apostos explicativos no que ele estava a escrever. Mas ele sempre voltava para o cerne da questão. Olha só o que ocorreu aqui. A torcida dos clubes paulistas que estavam em péssima colocação no campeonato. Eita, poxa. Eu ainda adjetivei dos clubes paulistas. Ainda joguei uma oração subordinada adjetiva explicativa bem no meio. Olha o tanto de coisa que eu coloquei até chegar ao meu verbo. Toda arquibancada. Então, veja que há problemas aqui. O núcleo da ação verbal não é os clubes. Esse clube é um adjetivo, é uma adjunta de nominal. Não é partícipe. Não é do cardume de peixe, que vai ser complemento nominal. Aqui não. É uma adjunta de nominal. É diferente. Ele é acidental. Então, o núcleo mesmo é torcida, que se encontra no singular. Então, para que se quebraram? O estavam ali é porque está concordando com o antecedente de clubes paulistas. Não é? Beleza? Aí sim. Vamos ver se ainda é realmente o que está sendo. E é verdade. A torcida dos clubes paulistas, que estava em péssima colocação no campeonato, quebrou toda a arquibancada. Nesse caso aqui, é o antecedente de clubes paulistas. Beleza. Então, por isso que é o estavam. Está correto. Não, esse verbo não está vindo para cá, para o núcleo torcida. Mas esse aqui sim. Quem quebrou foi a torcida. Essa torcida caracterizada, não é? Acidentalmente e não essencialmente, como uma das várias pertencentes aos clubes paulistas. Então, se tu observar, se tirasse tudo isso dos clubes paulistas, que estavam em péssima colocação no campeonato, você não ia errar. Porque nunca que você ia dizer, a torcida quebraram toda a arquibancada. Você não ia. Mas o negócio ocorreu justamente porque eu distanciei demais o sujeito do verbo, meti várias expressões no meio, inclusive expressões um tanto no plural, que fez com que isso aí ocorresse. Beleza? Então, é aqui a aula. É para te deixar o quê, senhores? É para te deixar de olhos bem abertos. É para te deixar atento, Janaína. É a concordância verbal, vai nos ajudar a isso. Te deixar atento, de olhos abertos. Vamos ver mais uma aqui. Palavras no plural, vizinhas ao núcleo do sujeito que está no singular. Essa aí é massa. Palavras no plural, vizinhas, próximas ao núcleo que está no singular. Porque a regra mais básica é o verbo concorda com o núcleo. Mas vamos ver aqui alguns problemas. A educação destas pessoas impediram um prejuízo maior. Palavras no plural, pessoas, destas pessoas, está vizinha ao núcleo que é educação. A ação não é feita por essas pessoas, gente, mas a ação está sendo informada que, não é nem a ação, o verbo está concordando, não é com essas pessoas, mas sim com a educação delas. Então, mas só que por estar bem próximo tanto do verbo e por estar bem próximo do núcleo, a gente acaba que, pegando esse verbo e querendo jogar ele para cá, para concordância com pessoas. E não é. A educação destas pessoas impediu um prejuízo maior. Beleza, pessoal? Isso também vai afetar a tua concordância, se tu não tiver cuidado. Olha aí, a correção não é melhor feita agora. Então, a educação destas pessoas impediu. Então, são os fatores, hein, gente? Isso aqui é o formal. Aqui eu posso falar, mas não está no formal da língua, no coloquial. A educação destas pessoas impediu o prejuízo. Toda hora a gente diz, mas o formal, o que a banca examinadora, em se tratando de competência 1, vai avaliar, é essa daqui. A ocorrência 2. Vamos ver aqui algumas concordâncias no dia a dia. A avózinha não percebeu que estava sendo corrigido no português, na concordância nominal até. E continua a desconversar e ler o livro dela, que ela não é besta. Mas a neta estava a dar aula, não é? Porque se a avó é que fala e é feminina, ela tinha que usar esse besma aí para concordar. É o famoso obrigado, obrigada, que toda hora a gente fala, não é? Se somos do sexo masculino, eu digo obrigado. Se alguém que fala é do sexo feminino, você vai dizer obrigada. A gente nota isso aí direto nas palestras, se a pessoa consegue e sabe, concorda nesse verbal, a gente já nota quando ela agradece. A partir do obrigado, obrigada. É claro que no dia a dia a gente se depara com inúmeras placas, dizeres. Existe até um livro chamado de O Piauí das Placas. E você é o momento em que você ri, se diverte com as mais lindas pérolas que os escritores de placas podem colocar. Olha aí. Estão abertas, ave Maria, a matrícula do Eija. Isso pode ter ocorrido, não é? Em alguma placa por aí. São muitas matrículas. Ou se for só uma, está aberta a matrícula do Eija. Tirava ali só o estão. Mas como mentalmente o cara imaginou que eram muitas matrículas, ele começou com o verbo no plural. Meio que... Olha aí, Marcos Vinícius. Muito boa a presença sua aí, querido. É de qual cidade, Marcos? Daqui mesmo, Teresina? Estão abertas as matrículas. Estou ali, ó. Na de boa. Falando aqui contigo, cara. Me debrucei até no balcão. E pra mim é uma satisfação ter alguém aí no chat. São José do Peixe. Está aqui a classista das nossas aulas. Agora estou lembrado. É o Marcos, eu tenho o teu anotado, né? Não faz para dar nossas aulas lá nas salas online. Ei, Marcos, e ali já é meio dia e meio. Tem algum problema ali, Marcos? Qual seria? Problema de concordância ali. Já é meio dia e meio. Será que eu tenho que concordar com metade do dia? Ou certo é eu concordar com a metade da hora, não é? E dizer já é meio dia e meia. E meia hora. Exatamente. Beleza? Voltando aqui ao Piauí das placas. Nós temos proibido a entrada e permanência de ambulantes no condomínio. Se é a entrada, se eu definir com o artigo feminino, tinha que ser proibida a entrada. Essa daí é manjada, está em toda e qualquer gramática, toda e qualquer questão. Aí, amiga, então quer dizer que ele agora está saindo com uma gostosona que conheceu na academia? Sinto muito. Tudo bem, já me senti vingada quando ele a levou para conhecer os amigos e ela disse, Estou bebendo mena e cerveja, hoje em dia. Então, duas colegas aí, a fofocar sobre uma terceira que também não domina o português. E elas aí mortas de alegre, porque a menina pode ser bela, mas saber falar corretamente não sabia. É uma espécie de preconceito linguístico aí, hein? Mas dizer mena e cerveja é complicado, né? Porque menos aí é quantitativo, intensificador, portanto, advérbio. Não poderia ser mena e cerveja, não. Ele é menos cerveja. Deixa eu ver aqui, aqui é um recado. O prefeito Petista afirmou nesta sexta-feira que a implantação de sistema integrado aos governos, federal e estadual, consumiu dois anos e meios. Hum, dois anos e meios. Dois anos e meio, né? A metade. Vamos aí à questão, vamos ver se você acerta, não é? Alguma coisa. Esse cérebro aí fazendo a musculação dele próprio, eu acho tão engraçadinho, né? Isso aqui estava em uma aula minha, Marcos. Bota um tempinho aí para o Marcos dar um gabarito. Jana, dois minutinhos só. E aí E aí E aí E aí E aí Então, veja só, Janaína, que ele não precisou nem do tempo suficiente, dos dois minutos. Ele já acertou, ainda disse, sei de canal educação, muito bem. E já está ali me dizendo que tinha que ser o correto, era foram criados. Por quê, Marcos? Justamente porque tu já percebeu que é parecido com aquele caso lá, em que a ordem está inversa, indireta. O sujeito, os cinemas, não é? Então, quando foram criados os cinemas, era uma grande novidade, todos, beleza. Então, os cinemas tinham que concordar, esse foi criado com o cinema. A gente já viu que o rapaz aí tem alguns problemas, né? De ortografia, de concordância. Poucas pessoas ainda se interessam, ó, que é um grande perigo. Ele bota, não é? A sonoridade do âm, quando, na verdade, ele queria falar... Ixi, não é como sei se disse. Ele queria falar da palavra interesse. Então, ele queria escrever interessam, se interessam, né? De interessado. Em ir nos cinemas. Ó, ir no banheiro. Ainda usou o ir no banheiro, praticamente, que a gente fala no coloquialismo. É o ir no banheiro. Nesse caso, ele ir no cinema. Nesse caso, é ir ao banheiro e ir ao cinema. Então, é notório que nesse trecho de redação, com essas falhas ortográficas de concordância, era bem provável que ele tivesse um grande problema aí com essa construção, foi criado os cinemas. É bem provável, porque já vemos nos mostrando aí outros problemas, né? Interessam ir aos cinemas ou por não querer sair de casa e acabam... Aqui, graças a Deus, ele não botou o acabam com ar, ser cedilha, não. Acabam vindo filme em casa mesmo. Então, nós vemos, notadamente, que há um problema de concordância. Parabéns. Você acertou mesmo. A segunda oração que compõe a referida peça publicitária contém a expressão pratos elaborados bilhões e bilhões de vezes. Em recente declaração à revista Veja, a respeito de seu filho, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, fez a seguinte afirmação. Deve haver um milhão de pais reclamando, porque meu filho não é o Ronaldinho, porque não pode todo mundo ser o Ronaldinho. Então, uma declaração tirada de uma revista Veja, há muito tempo, 2006. Nós vamos analisar os números, porque a concordância é feita também com números. Numerais. A respeito das expressões destacadas, em negrito, nos trechos acima, é linguisticamente adequado afirmar que coisa. Apenas em bilhões e bilhões, em que bilhões é essencialmente advérbio, Existe uma indicação precisa de quantidade. Eu acho que isso aqui é terrivelmente errado, dizer que bilhões e bilhões são advérbios. Apenas em um milhão, em que milhão é essencialmente adjetivo, existe uma indicação precisa de quantidade. Não, nós estamos buscando a palavra como numeral. E tu está falando em adjetivo? Acho que o problema reside aí. Em ambas as expressões, que são conjunções coordenativas, aditivas, Vixe Maria, conjunções coordenativas, aditivas, milhões e milhões. Em ambas as expressões, que são essencialmente numerais, Existe um uso figurado que expressa exagero intencional, A associar concordância, classe de palavra e figura de linguagem. A questão trabalha aí três temáticas da gramática. Ainda tem figura de linguagem, Que expressa exagero, a hipérbole. Apenas em bilhões e bilhões, em que bilhões é essencialmente pronome, Eita, chamar bilhões de pronome, Marcos. Não tem como não, tem. Não tem como não. O grande Marcos, um grande também colaborador das nossas, dos nossos formes. Realmente, eu vejo lá a cidade que tu botas lá, São José do Peixe, você sempre participando do formes. Parabéns, se eu der um clique aqui. E, realmente, o gabarito é letra D, de aluno. De aluno mega, hiper, dedicadão. Não é? Mais uma para finalizar, as demais ficam para você em casa. É por causa do meu engraxate, que ando agora em plena desolação. Meu engraxate me deixou. Passei duas vezes pela porta, onde ele trabalhava e nada. Então, me inquietei. Não sei que doenças mostíferas, que mudança para outras portas se passaram em mim. Resolvi perguntar ao menino que trabalhava na outra cadeira. O menino é um retalho de hongarês, cara de infeliz. Não dá simpatia alguma. E tímido, o que torna, instintivamente, a gente muito combinado com o universo, no propósito de desgraçar esses desgraçados de nascença. Está vendendo bilhete de loteria. Respondeu antipático, me deixando numa perplexidade penosíssima. Pronto, estava sem engraxate. Os olhos do menino desxpeavam ávidos, porque sou um dos que ficam fregueses e dão gojeto. Levei seguramente um minuto para definir que tinha de continuar engraxando sapatos toda a minha vida. E ali estava o menino, que a gente ensinando, podia ficar engraxate bom. Então, a situação aí, que o Mário de Andrade conta, que é uma cena em que o cara só gostava de engraxar com um menino lá específico. Esse menino não estava, estava outro. Ele, de cara, não gostou. O menino tinha, assim, os olhos se espiavam ávidos. Tinha, assim, um ar de antipatia. Mas ele acabou entendendo que ele teria que engraxar o sapato mesmo com esse aí, que ele não gostava. Feito a interpretação, vamos ao que interessa do ponto de vista gramatical. As estratégias argumentativas empregadas a partir das formas verbais, viu, galera? Empregadas vão mostrar para mim o quê? Em, os olhos do menino se espiavam ávidos, a forma verbal significa observavam placidamente. Ó, a letra A está de boa, não é? Está de boa, porém, não condiz com o comando da questão, eu acredito, não é? Mas está de boa, pode ser que eu me engane. Vamos ver aqui a outra. Na norma padrão, a frase, meu engraxate me deixou, também pode assumir a forma, me deixou meu engraxate. Beleza, mas só que está errado, pode ser no coloquial, mas como ele diz aí, pode assumir a forma na norma padrão? Não pode não, a letra B não é possível. O primeiro período pode ser para a frasear, pô, embora meu engraxate tenha me deixado, anda agora em plena desolação. Não dá certo, ele tinha que andar, não andar em desolação para poder dar certo. Como é que eu faço uma concessiva e harmonizo os dois segmentos? Não é tão harmonizados, não dá. Concessiva é justamente para contrapor os segmentos. A frase, está vendendo bilhete de loteria, respondeu antipático. Em discurso indireto, assume a forma. Respondeu antipático, que estaria vendendo bilhete de loteria. Beleza, a letra D também é certa, porém, não condiz com o comando que é observar as formas verbais. Não é não? Então, a frase, ali estava o menino que, a gente ensinando, podia ficar engraxate bom. Na norma padrão, na primeira pessoa do plural, assume a seguinte forma. Ali estava o menino que, se nós ensinássemos, agora estou trabalhando a forma verbal, propriamente dito. Poderia tornar-se um bom engraxate. Então, você vê que a letra D é uma afirmação até que correta. A letra A também é uma afirmação até que correta. Porém, nós temos que fazer e buscar uma resposta que tenha o máximo possível de consonância com o comando da questão. Ela é meio polêmica, essa questão, se a gente não prestar atenção. Eu ainda não sei o gabarito, ainda não sei, vou dar um clique agora, mas eu estou meio que, não é, tendencioso a acreditar que o gabarito aí, colocado pela nossa amiga, professora Flávia, é a letra E. Eu acho, vamos dar um clique para ver. Olha aí. Deveras, a letra E é o gabarito por motivo, muito simples. Eu não posso me desvencilhar, senhores, do comando da questão. Então, está aí. Ali estava um menino, tudo concordando direitinho. Que a gente ensinando podia ficar o menino, engraxate bom, na norma padrão. Na primeira pessoa do plural, assume a seguinte forma. Agora, vamos mudar. Vamos mudar aí para outra pessoa. Ali estava um menino que, não é, aqui eu digo a gente, né, o uso do a gente é deveras informal, não é, e se eu digo a gente, eu tenho, mesmo que seja a ideia de muita gente, eu tinha que botar o verbo no singular. Aí está até correto mesmo. Ali estava um menino que, se nós o ensinássemos, poderia tornar-se bom, engraxate. Então, reza a gramática aqui. Aqui a gramática está sendo cumprida no seu mais alto teor formal. E essa é a nossa aula na primeira série de hoje. Espero ter atendido a altura da minha amiga, professora Fábio Avedra. E você continua os estudos, utilizando aí as cartelas que ainda faltam para fazer a sua tarefinha de casa, para fazer as análises, não é, como exercícios propostos para casa. Beleza? Uma feliz tarde a todos vocês. Não, não está atrapalhando não, provavelmente meu tempo acabou. Uma narrativa mudar de tempo passado para o presente, para demonstrar mais diversidade. Pode? É possível, sim, mudar o tempo. A concordância das pessoas é que vão ter que ser mantidas, viu? Forte abraço e até a próxima. Forte abraço e até a próxima.